O que é que eu quero? É só para pegar sós, mamãe. Só para pegar sós, mamãe. Eu só quero. Vai, eu tenho que chutar, não. Vai, eu tenho que chutar. Não, deixa se quiser. É, vai. Estou trepatando a porta. Mostra aí a porta dela. Cadê? Deixei. Deixou? É, vai correndo. Não, 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 velho. Correndo. Correndo. Aqui eu faço a edição. É. Aquele quadrinho que tirou, a forma é dele. Foi a edição. Falei. Vai, você. É, vai, você. É, vai. É, vai. A gente vai fazer mil randes. Vai. Nanã, tu quer leite? O que é leite? O que é leite? Vai fazer o bucatel. Vai. É, vai até as paradas. Essas é pra fazer mesmo essas casas, é? Lutar, né? Vamos lutar, né? É, não sei lá. Vamos ter fé. Vamos ter fé. Vamos ter fé.